Em perseguição a dois motociclistas, capota em Juazeiro do Norte pessoal, viatura da PM, capota em Juazeiro do Norte pessoal, viatura da PM, capota em Juazeiro do Norte, capota quando eles perseguiam dois motoqueiros, soba numa curva e a viatura vira, da PM em Juazeiro do Norte, capota quando eles perseguiam dois motoqueiros, soba numa curva e a viatura vira